Uma operação policial desarticulou um grupo de assaltantes de banco procurado em vários estados do Nordeste. Esse grupo estava na zona rural da cidade de Cubati, aqui na Paraíba, quando foram surpreendidos pela polícia. Eles estavam organizando e assaltar três agências bancárias no município de Itaperuá. E eu vou conversar com o delegado Afrânio de Brito, da Delegacia de Homicídios e Entorpecentes aqui de Patos, que também participou dessa operação. Delegado, esse grupo já vinha sendo monitorado pela polícia, diversas forças de segurança, e ontem a polícia conseguiu fechar o cerco, como também teve um desfecho, esse encontro dos assaltantes com a polícia. Exato. Esse é um grupo de assaltantes muito forte no Nordeste, presente em todos os estados do Nordeste, principalmente Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Mas é um grupo que tinha ligações grandes com Patos. Por exemplo, das pessoas desse grupo, era um homem de Patos, do Alto da Tubiba, chamado Pequeno. Era um cidadão já muito envolvido com o assalto a banco. O irmão dele já tinha sido feito participar de um confronto onde se foi vítima, na cidade de Coremas, também por assalto a banco. Então, era um grupo que, apesar de não estar sediado no momento do confronto na cidade de Patos, era um grupo que, vira e mexe, estava por Patos. Por exemplo, eles estavam com quatro baldes, ganchos para furar os pneus das viaturas, eles compraram esse ferro na cidade de Patos. Eles eram pessoas que transitavam muito por Patos. Então, por isso, estávamos na investigação, uma investigação de mais de oito meses. E a investigação evoluiu e, na noite do último domingo para a segunda, esse grupo se reuniria em Cubati para fazer um assalto na agência do Banco do Brasil, na cidade de Itaperuá. Sabendo dessa situação, nós, a investigação de oito meses, fizemos o levantamento do local onde eles estariam escondidos, fizemos o cerco junto com a Draco, a Draco, tanto de Campina Grande como da capital. Ao fazer o cerco, ao ser anunciado, eles dispararam, começaram a efetuar vários disparos de dentro da casa, em direção à equipe policial. Inclusive, uma VTR foi alvejada duas vezes no vidro, bem na altura do passageiro, mas, graças a Deus, o policial conseguiu desembarcar instantes antes. E aí, esse confronto ocasionou lesão em sete desses homens. Eles foram socorridos para o Hospital de Soledade, mas não registraram os ferimentos. Delegado, o senhor falou que um desses integrantes era aqui de Patos, mas também tinha os outros. Eram de que cidades aqui? Exato. Tinha homens de Cubati, homens de Campina Grande, de Souza, muita gente do sertão. E esses homens estavam há muito tempo, tinham vasta ficha criminosa, tem alguns deles que já passaram dez anos presos, então, envolvidos com assalto a banco direto. É uma coisa que era uma organização criminosa muito forte, muito grande, tanto que não se entregaram. Estavam com a casa completamente cercada no município de Cubati e, ao ser dado a voz de prisão, dizer, a casa cercada, eles passaram a atirar. Tinha muita quantidade de dinamite, armas de alto calibre, como fuzil. Inclusive, foi encontrado um arsenal muito grande de armas e outros produtos usados nessas práticas criminosas, que era assalto a bancos e também a carros-forros. Exato, exato, exato. Eles são suspeitos de participação em vários assaltos de carro forte nessa nossa região aqui, porque a nossa região é muito próxima de Pernambuco. Então, eles são a região de Teixeira. Nós investigamos eles em vários assaltos. Delegado, uma operação como essa, para ter isso, de descobrir onde esse grupo estava, o que eles estavam planejando fazer, como o senhor falou, demanda uma investigação das forças de segurança, uma investigação, de certa forma, longa, para poder se fechar o cerco e saber realmente como é a atuação desse tipo de grupo. Para ter uma ideia, eu garanto para vocês que teve em torno de 50 policiais envolvidos. Envolvidos diretamente nessa célula, porque não é toda a organização, essa é uma parte. Teve 50 policiais envolvidos. Alguns diuturnamente, o tempo todo, só envolvidos nessa situação. E, infelizmente, não é o que a polícia quer, mas se vai ao confronto, a gente tem que exercer o Estado Democrático de Direito. Tenta cessar. E não é o que quer ninguém, quer essa vitimar ninguém, mas a vida de todos tem que ser preservada. Tá precisando construir ou reformar? Aqui na Central da Construção, você encontra tudo em um só lugar. E nós preparamos para você ofertas imperdíveis neste carnaval. Cerâmica Cerbrás, polida de R$ 56,00 por R$ 56,00, no tipo C, na Cobége, no precinho central de R$ 42,90 à vista. Tem conjunto acoplado da Luzarte, no precinho central de R$ 299,90 à vista. Cerâmica Arielli, 54 por R$ 54,00, Campina, por R$ 24,79 à vista. Arame Farpado da Thor, por R$ 349,90 à vista. Somos a loja mais completa de toda a região. Você pode tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp ou nos fazer uma visita. Central da Construção, tudo em um só lugar. Vê a prochaine. Vem o Pratiós. Vem o Pratiós. Vem o Pratiós. Vem. Vem o Pratiós.